Também em Camassari, a presidenta Dilma Rousseff falou que vai receber em agosto a visita da chanceler alemã Angela Merkel para definir novas parcerias entre o Brasil e o país europeu. Só lembrando que a empresa Basf, visitada pela presidenta hoje, é da Alemanha. A Basf é um dos mais antigos, antigas empresas que investem no Brasil. Está aqui há 105 anos, o que mostra que é uma parceria feita com o nosso país, não de curto prazo, não uma parceria que tem, pura e simplesmente, o objetivo imediato, mas que está comprometida com o futuro do país. E isso faz todo o sentido dentro do quadro das relações que se desenham entre o Brasil e a Alemanha. Eu, de fato, terei a honra de receber em agosto a chanceler Angela Merkel. E tenho certeza que essa será uma reunião que vai dar base para parcerias e para significar um aprofundamento ainda maior do que significa uma parceria com a Alemanha.